Saudações Neto-Bemáticas, então bem-vindo aqui ao Fortnite item show para contar para o dia 14 de 12 de 2022. Temos o primeiro patch, temos o Winterfest, portanto temos montes de conteúdo a vídeo para o Fortnite. E agora, que a loja rodou, deparmo-me com isto. Oh Jesus Christ! Aí está, portanto, nós ao adquirirmos este emote, vamos ganhar um instrumento, vamos estar em um sol e se não atrevemos o resultado e a banda vamos tocar então Master of Puppets de Metallica. Meu Deus, estamos Metallica no Fortnite! Oh yeah! Isto para conseguir isso é do caralho! Quem iria imaginar esta cena a sair do Fortnite? Metallica pessoal, Metallica! Metallica! Uh! Quanto a gente tem que utilizar! Mas pronto, temos aqui então este emote. Temos aqui o Jonathan Zee agasalhado. 800 Febugs. É um musiquinho de Natal! Natal Jonathan Zee! Natal! Temos aqui a nossa frocada. Tem aquelas calcinhas e aquela luva ali com aquele layout, não é? 1200 Febugs. Também está nice. Temos a açucarada que tem estas asinhas, portanto é uma doente do Banho Natal. Ele equipa aqueles brinquedos. Não é? Não é? Como aquele gajo do TikTok. Ai! Porquê que os chineses tão gostam do... Não acreditam no Pai Natal? Porque eles... Make the toys! Eles fazem os brinquedos. Que azar que nada! Portanto, temos ali pinheiros e cinza, vinhos e coisas além de saltar. 400 Febugs. Acho que está bastante corredinho. E depois também temos aqui o Inverno Iridescente. Que é... Um musiquinho preto. Isso é musiquinho verde! Natal preto. Parece que estamos a falecer. Temos aqui os Power Rangers novamente. Portanto, Mighty Morphin Power Rangers. É como eles chamam. Navegador não tem grande sentido. E temos aqui o Defensor da Força Métrica. É o Navegador. Portanto, eles são os Power Rangers! Do Power Rangers! Pois temos várias coisas, não é? Que nós podemos, então... Selecionar. Portanto, temos um, dois, dois... Temos bem. Depois, temos aqui a Patrulheira de Brinquedo. Não é? Nossa... Solder Toy. Que tem estilos. Portanto, tem estilos. Muito mais. E temos aqui o nosso Patrulheira de Plástico. O nosso Alderinho de Chomo. Que também tem estilos. Olha aí. Pau! Pau! Muito top, não é? Muito top! Ah, pois é! Depois temos aqui o envelopamento do celular do brinquedo. Que é o verde. Não é? E depois temos aqui o branco. E também temos o vermelho. Isto é para dar fichas. E aqui, então, este combinado, não é? Da Raposa de Fogo. Portanto, temos aqui a Raposa de Fogo. Que também tem estilos. Temos aqui a Maníaca. Que também tem estilos. Temos aqui os Sai Escarlados. Temos as Presas de Fogo. Temos os Sai Escarlados fora da Mochila. E temos também aqui as Presas de Fogo em intervalo. Portanto, está muito nice! Está muito nice! Eu posso comprar isto com 1900 V-Bucks. Não tem nada deste set. Portanto, também não vou comprar. E podem comprar, então, isto conjunto, não é? Porque isto, basicamente, é as Picaritas e a Mochila. Portanto, tem aquela animação de sacar as Picaritas da Mochila. E temos aqui o Supas de Fogo. Que tem estilos, pessoal. Isto tem estilos aí. Verdes e vermelhos. Claro que é vermelhos. É aquele top, não é? É aquele top. Temos aqui o nosso Petroleiro. Temperado 1. Seguindo boeda, boeda rara. E temos a Mariana. Oh, Mariana, estás boa? Aquele cabelo é a banda top. Temos aqui o Água Viva Lunar. Que é muito fixe. Temos aqui o Rachacrânio da Caveirinha. Eu não sei porque é que esta Picarita não faz parte do set da Caveirinha. Realmente não sei. Temos o Embruninho Verdeiro. Para ir para as coisas de Natal. Vamos ver a fita tampinha. Quem não se lembra destes apelhos de tampinha, não é? Então, nós vamos tentar os vídeos. E agora. Oh, conseguiu. Também não vai conseguir. Também não vai conseguir. Também não vai conseguir. Agora vai conseguir. Oh, yeah. E temos aqui o Get Going. Já. Estou a vibrar aqui. Temos aqui o Walk. O Incrivel Hulk. Temos aqui o Walk da Marvel. Temos aqui o Incrivel Hulk. Eu acho muito parecido ao Blanca. Do Street Fighter. Ok. Claro que ele levou um remakezinho, não é? Mas, pá. O modelo é quase o mesmo. Temos o Hulk. Temos a Câmara de Raios Gama. Temos a Demolidora. Temos o... Eu vou até fazer aquela cena de... Temos aqui também o Perigo. Ai, jogamos lá. Portanto. Isto também está nice, não é? O 1.800 foi poucas consegues a estética. Aquilo tem um estilo diferente. Muito fixe. Ou podes comprar só a skin. Ou a picadeta. Ou o emote. Mas claro, se compras as coisas juntas tens o maior desconto. Mas termina de estar de volta aqui com a nossa Sarah Connor. Que tem dois estilos. Pá, esta skin assim com este estilo fica mental. Temos aqui o braço do Endoskeleto T-800. Temos aqui o T-800. Clássico. Clássico, meu Deus. Clássico. Yeah. Clássico. Tum, 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 tum. Temos aqui a conexão de AQ Skynet. Temos aqui a faca de combate. Pá, esta faca. Esta faca é minha com aquela faca do set do Gears of War. Ok. Temos aqui isto de Kiri. Por acaso tem este setor de Kiri. E temos uma salvação de Cyberdyne. Tadadoudou. Tadadadon. Tadadadão. Aaaaaaaaaa. Lá, lá, lá. Já, bem scene. Depois, temos aqui o nosso Rick and Morty. Tudo set. Temos aqui o Pimenta, que nós tínhamos treinado no desafio. Da Orda. Isto está, portanto nós conseguimos fazer isto. Portanto agora está aqui para quem não conseguiu fazer este desafio. Conseguiu para que estamos do Rubb de Morty. This do Rugb and Morty. uma cópia especial, temos aqui este todo e temos também aqui o empolpamento, portanto isto tudo por 2200 V-Bugs, pois podes comprar cada coisinha separadamente, que também fica muito fixe, temos aqui a norma aqui, o pacotão Miskins, por acaso é uma coisinha de personagens, portanto para mim é chinês, temos aqui a caixa de Miskins, acho que é assim, katana conjugada e uma festa, portanto uma nuvem, mais curtidas, pá, temos aqui a mais rica e Martin, a rainha Summer, depois temos aqui também o ovo de Glorzo, temos aqui o furo de trem, muito fixe, depois podes comprar cada coisinha separadamente, top, top, depois temos aqui a ajudante Alpha, 800 V-Bugs, também é uma skin clássica do Fortnite para esta altura do ano, já, já, tu sabes não é, já, muita história que estás de ti, depois temos aqui um pouco, tamo caraças meu, temos aqui a nossa saqueira do nariz vermelho, toda a gente queria esta skin, há 2, 3 anos atrás, toda a gente queria esta skin, depois veio este, fazer companhia, há outra, guarda o nariz vermelho, já, saqueadora, guarda, depois o Alce aborrecido, ele está aborrecido, cantadinho, já, e temos aqui o Rodolfo, o Rodolfo tem o seu próprio estilo, ah pois, depois temos aqui também a Glorida, explosiva, porque sim, as bolas de Natal são, afinal, granadas, tu podes comprar isto tudo por 1.200 V-Bugs, não é, não, 2.000 e qualquer coisa, 2.200 V-Bugs, para aí, eu posso comprar todas estas skins, ou seja, ganhar mais 2 skins para o meu inventário, porque eu não tenho a saqueadora nem o guarda, por 1.200 V-Bugs, porque eu já tenho o Rodolfo, já, é um negócio excelente, isto vai para cima, vamos para baixo, depois temos aqui, também, mais uma skin de Natal, não é, este que o nosso, tem, tem o estilo lindo, tem, não está muito fixe, e tem este mochilinho aqui que também está topo, olha aí, ah, está muito fixe, não digam que não, temos a Polareta, não é, 800 V-Bugs, picadita, fixe, picadita, fixe, tararara, 800 V-Bugs, está muito fixe, temos aqui este, luzinhos de Natal, e há, um bota estranho, e temos aqui também o Globo de Neve, giratório, tan 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 tan, gosto mais deste do que estamos com o do outro, depois temos aqui o Pisca Piscareta, 800 V-Bugs, esta, esta picadita, porreirinha, estamos aqui, vamos cortar, assim, aqui, 4 V-Bugs, portanto, Massa Delta, básica, só com um layout diferente, temos aqui, coisinha fofa, portanto, esta skin, assim, com a cara, mas depois também temos esta, muito mais, não é, não tenho dúvida, por 1.200 V-Bugs, nós conseguimos comprar este, então, este set, que é constituído pelas operações natalinas, que eu já possuo, e o guarda natalino, e há. Depois também temos o tonal, é consciente, mais uma aula de Asa Delta Fatal, e temos aqui o não precisar, portanto, e não sei que presente será este, será uma picadita, não sei. Depois temos aqui uma das novidades para o Winterfest de 2022, portanto, é a nossa Sky Encantada de Inverno, portanto, é uma sainha, umas botas grandes, uma cama fotográfica, um cascolinho, um gorrinho, ali no coisinho do fofo, um gorrinho de Natal, está muito fixe esta skin. Simples, mas bonita. A conjugação das cores e assim, está muito nice. Depois também temos ali as asas do fofo, e portanto, isto está muito fixe. O Doguinho, é a única skin que tem o seu estilo de Natal todo o ano. Cada vez que sai na Shope, vocês podem adquirir, então, este skin com a sua versão de Natal, a versão normal e a versão militar, portanto, da Patrulha Pata. Depois também temos ali, claro, a gel, que é a mochila, toda babassa. Se nós mexermos assim mais rápido, devemos ali os focados de comida a mexer também. Depois temos aqui o Intertanto festivo, não é? Portanto, dá-se mesmo ver o que é que aquilo é. Temos o presunto natalino, também está nice, olha aí, muito nice, 1200 de bugs. Temos esse cintilante, que em tempos para os jogadores foi a versão da Frozen, não é? A Delsa, no Fortnite, sim. Como assim, uma espécie de versão chinesa da Frozen, estás a ver? Veio para aqui. Depois saí na Shope outra vez e o pessoal curtiu um pouco menos, porque deixou de ser assim mais exclusivo, porque talvez já podia cair outra vez. E agora regresso todos os anos com o Interfest. Depois também temos aqui o resto do seu set. Portanto, temos aqui este set de lufareta. Portanto, ferramenta de coleta, adquireta, como quiserem chamar. Está muito fixe. Curta-lém que é o set. Temos aqui as francesas. Tadá! Muito fixe. Cornuda, além à frente. Muito nice. Depois temos aqui dois packs. Portanto, o pack das lendas geladas. Pacote de lendas geladas. Portanto, temos aqui estes dois pacotes cintos. Muito fixe. Pacote de lendas geladas. Pacote de lendas congeladas. Buena original ou epic. Se quiserem comprar alguma coisa de choque. Claro, usem o código de netweb. Estão a ajudar a mim e o canal. Este é a loja então para o dia 14 de 12 de 2022. Eu sou o Natal. Muito obrigado por assistir este vídeo. Fica bem. E um bom serão. Um bojo gatão. Se quiser algo que estiveres a fazer. E atenção aí às cheias. Né? Às cheias. Mas... Ninguém pensava. Ninguém pensava. Mas pronto. Fica bem. E os teus também. E etc. Essas coisas assim. Eu vou dizer outra vez. Fiquem bem. Fica bem. Fica. A sério. Fica bem. Fica. Fica bem. Fica. Eu acho que devias ficar bem. Acho que devias carregar e ir para pausar o vídeo. Ou fazer-se colocar por cima ou por baixo. Vamos ver. De repente eu posso parar a imagem.